Nossa querida prefeitura, que Deus abençoe muito o senhor, abençoe a sua família Quero abraçar também a sua esposa que está presente aqui, seja bem-vindo, tá bom? Quero abraçar também o nosso vice-prefeito Benedito, que está presente Benedito, obrigado, parabéns aí por todo o trabalho em conjunto com o nosso prefeito Zé Chiquinho Quero também abraçar a sua esposa que está presente aí, seja bem-vindo Quero abraçar também aqui o governador Rodrigo Grande Rodrigo, já estive com você, meu amigo, da minha vereadora Rita Seja bem-vindo, viu vereadora? Quero abraçar o vereador Atero também, que está presente, obrigado Atero Quero agradecer a presença deste deputado, que tem um grande carinho, grande respeito Do deputado estadual Duarte Bexir Gente, não é por nada não, Duarte sempre está na região Desde 2013, né, meu deputado, eu tenho acompanhado o seu trabalho Já estive com o senhor em outras cidades aqui da região Então, seja bem-vindo, tá bom? Grande deputado Duarte Bexir Quero abraçar o meu amigo, essa pessoa que eu conheço mais de... Eu não vou falar muitos anos, mas vai acabar com a nossa idade, né? Nosso prefeito da cidade de Piramucil, Ricardo Semana passada teve um evento maravilhoso Parabéns pelo sucesso muito, vereador, nosso prefeito, Ricardo Martins Da cidade de Piramucil, dos jurados Natacha Oliveira Fernandes Reis Para conduzir as cowboys, os cowboys, a passarela Natacha Oliveira Fernandes Reis Tchau! 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 Na passarela então, Alisson Vinícius Simplício da Vega. Convido ele, André Luiz Jimena dos Reis. Ele tem sete anos, o nome do pai é o Salvador Jimena dos Reis e a Maria Rodineia Jimena dos Reis. Rob, brincar de jogos eletrônicos, comida predileta, tata frita com ketchup. Qual o seu ídolo? É a sua família e Deus. O que pretende ser quando crescer? Polícia Militar. Mais um policial ali, pra fazer parte da Polícia Militar de Minas Gerais, Sargento. A Thaí é pra ver. A Thaí é pra falar que já tá ganhando. Convido, Gustavo Leimundo Almeida Carvalho. Vamos dar a samba de palma, gente! Ele, com 27 anos, é filho do quadro Júnior de Jesus Carvalho e da Thaís Aparecida Almeida. Rock, brincar e assistir Dragon Ball. Música preferida, rock internacional. Comida predileta, batata frita. Qual o seu ídolo? Qual o seu ídolo? Deus! O que pretende ser quando crescer? Mais um do batalhão da Polícia Militar. Grande salve! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Convida agora, é ele, Luiz Nicargo, Delfino Rodrigues. Ele que tem seis anos, filho do Nicargo, Siqueira Rodrigues e da Liliana Mara Delfino. Rob, jogar futebol Música preferida, sertaneja Comida predileta, panqueca Pão sorrido, o seu pai O que você tem de ser, como você é? General da Polícia Militar De Vila de Águia Comvido, Luiz Henrique Silva Lino De 6 anos Chega pra cá, Luiz Henrique Ele é filho do Amarillo, José Lino E da sua mãe, a Regiane Aparecida Silva Lino Rob, brincar com o cachorro Comida predileta, carne e arroz Qual o seu ídolo? O que pretende ser, como você é policial? É, vem lá, vai lá Pois é Pois é, pois é Pois é, gente A pessoa A regra O exemplo que você está fazendo com essas crianças Sinta-se honrado Comida predileta, hambúrguer Luiz Henrique Qual o seu ídolo, seu pai E o que pretende ser, como você é Jogador de futebol Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Neste momento, eu convido os príncipes Hélique Oliveira Melo e Henrique Pierre Ferreira dos Reis para acompanharem Ascal Gelsa Passanela Hélique Oliveira de Melo e Henrique Pierre Ferreira dos Reis Luiz Henrique também Atenção 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 Olha aqui ó Lembrando daqui a pouquinho o super som do Fabio Satinho Atenção 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 Social Atenção Atenção Ocil Ocil Atenção Silvia Carvalho Atenção Atenção Ela tem 7 anos, é filha do Arnaldo Pereira de Carvalho e da Marlene Aparecida da Silva. Hop e ouvir música. Música preferida, sua casa, teclatura adulta. Comida preferida, feijão preto, consumir de corpo. Com o seu ídolo, Anitta, o que pretende ser, como um vc, dentista. Ana Beatriz da Passarela. Convido a próxima, que é a Ana Flávia Rodrigues dos Reis. Ela tem 9 anos, é filha do Marcelo, José Reis e da Luciana Rodrigues dos Reis. Rob e brincar com as amigas. Música preferida, show das poderosas. Comida predileta, lasanha. Qual o seu ídolo, Deus? O que pretende ser, como um vc, bióloga marinha. Convido, Ana Luiz Oliveira Gonçalves de 7 anos. Ela é filha do Luiz Carlos Gonçalves e da Cássia Aparecida, Oliveira Gonçalves. Voa aqui!